Meus filhos, cordeiros de Deus Pai, nada é construído sem o sangue do sacrifício. Foi com o sacrifício que Deus construiu em sete longos dias este mundo que peregrinamos. Foi no sacrifício que Deus testou Abraão mandando imolar seu filho. E é com o sacrifício de todos nós que construiremos a nossa igreja neste lugar onde oramos agora. Portanto, meus filhos, mandem donativos. Não abandonem esta causa para construirmos mais um altar de fé e de cristandade. Por favor, meus filhos, bem sei que nossa vila ainda é pobre, que todos lutam pelo sagrado pão de cada dia. Mas por mais dirrisória que seja uma dádiva, é bem aceita pela humildade divina de Deus. E o Thor para a construção? Qualquer quantia será bem recebida. Quem tem, põe. Quem não tem, põe. Muita coisa ainda está por ser feita. A campanha para o erguimento da torre. A aquisição de paramentos, coisa que não temos ainda. Tudo custa dinheiro infelizmente. Por isso, meus filhos, colaborem. Façam o sacrifício como fez Jesus Cristo, nosso Senhor, sacrificando-se por todos nós. Ainda ontem, recebi uma pequena soma que será destinada à compra do sino, que aliás, já escondentamos. Hoje espero que todos colaborem, para que possamos dentro de pouco tempo, erguer a torre que manará fé e amor em Deus, por todos estes lugares. Dêem dinheiro, meus filhos. Não é filho do Zé Antônio? Sou assim, Senhor. Fala para o seu pai, que a porca da sua mãe já pegou cria. É de felicidade. Ele pode vir buscar, viu? E de muito amor por vocês todos. Então, façam a mesma coisa. Mandem dinheiro para a construção da igreja. Para a compra de adornos para o nosso padroeiro e para o novo altar. Não neguem colaborações. Mandem dinheiro, que por pouco que seja... Você não é irmão de João Bigode. Não, não é irmão. Precisamos construir nossa igreja. E só com a colaboração de vocês, será possível este feito. Meus filhos, vocês não sabem o sacrifício que faz um sacerdote quando se trata de erguer um novo templo. Também o sacerdote dá a sua colaboração, o seu trabalho. A sua fé, a sua palavra. Não, senhor. O sacrifício... Mas é a cara do João Bigode, não? Não sei, não. E não negam a sua ajuda preciosa. Nós precisamos de vocês. Por isso que... Salve amado! Ajuda a igreja! Ajuda a igreja! Para que a nossa igreja esteja logo concluída. Para que o nosso templo esteja aqui. Para que vocês possam fazer as suas relações. Foi como eu lhes disse no começo do sermão. Nada é feito sem sacrifício. Portanto, meus filhos, colaborem! Colaborem! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor esteja convosco. E com você também. Foi encheu essa parte. Muito obrigado, meu filho. Vocês querem ir embora daí? Por que vocês não vão fazer isso lá nas suas casas? Ah, mas a gente tem que ficar... Quer ficar o quê? Diabo! Vai juntar lavar, ninguém vem, né? É, vem embora. É, vai juntar lavar mesmo. Tchau. 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 Boca! O senhor deu uns dias, mas hoje, graças a Deus, o senhor saiu, né? Sra. Terezete, seu delegado está aí, quer falar com a senhora. Mas que surpresa agradável, seu Inácio. Foi bom o senhor ter vindo. Eu estava de saída para a sua casa. Porque a senhora estava precisando de mim? É. Eu gostaria de conversar com o senhor. Vamos sair? Vamos, mas primeiro eu guardo essas flores que eu trouxe para a senhora. Espera aí. Foi o presente mais lindo que eu já recebi. Gosta de flor? Outra vez eu trago um balaio. Vai precisar de mim? Não. Você pode ficar. Terezete, os homens que querem comprar a boiada estão aí. Posso fechar negócio? Pode, Júlio. Eu vou sair com o senhor Inácio e já volto. Eu vou sair com o senhor. Eu vou sair com o senhor. O que você precisa agora é arrumar um bom casamento O pior é que viver sozinha é muito triste, viu? E depois você é uma moça nova, rica, bonita Daqui a pouco Aparece um espertaião aí, já viu, né? Aí a vaca vai pro brejo E o senhor, por que não se casou aí? Com sorte de dinheiro Eu, até os 30 anos, ainda chamava mendigo de vossa excelência Namorar que jeito? Eu não tinha dinheiro E você sabe, pra namorar, tem que dar um presentinho pras mulheres, né? Seu delegado, o senhor é a pessoa mais engraçada que eu já conhecia Já tá piorando a conversa Eu não gosto que me chame de delegado Olha aí, olha a coisa, olha Dá até repio, olha aí Mas o senhor foi tão valente lá no banco? Que valente? Da onde? Valente de nada, eu só atrapalhei o negócio Eu queria fazer muito mais, mas não deu jeito Eu vou perguntar uma coisa pra você Que eu não tenho nada disso Mas depois daquele acerto Vocês ficaram sem dinheiro, não ficaram? É claro que ficamos Mas o Júlio tá dando um jeito Eu escutei o Júlio falar em vender Vocês tão vendendo alguma coisa? O senhor ouviu? Ele acha que é melhor vender a boiada De jeito nenhum Não vai vender boiada nenhuma E outra coisa Você não deve estar entregando seus negócios Na mão desse moço Só se você tiver muita confiança nele Sabe o que é, Celina? É que desde que o papai morreu Ele foi a única pessoa que se interessou Por tudo que o papai deixou É claro que ele se interessou Por tudo que seu pai deixou Olha aqui, quer saber de uma coisa? Eu acho que você gosta muito dele Porque de outro jeito não é possível Eu não sei Ele tem sido muito útil pra mim Você quer saber de uma coisa? Eu conheço você, porcaria Desde que você era pequenininha Mas abra o zóio, minha Eu não tenho nada com isso Mas abra o zóio Porque esmola quando é demais Até o santo desconfia Vambora É de manhã Vou trabalhar Eu não tenho nada com isso Não tenho nada com isso E eu não tenho nada com isso Obrigado.